Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, gente, nos últimos tempos eu tenho recebido muitas perguntas, principalmente relacionadas ao curso de Engenharia de Computação. Muitas dessas perguntas são perguntas que eu já respondi em outros vídeos bem antigos aqui do canal. Mas eu acredito que talvez seja importante eu vir aqui fazer um vídeo mais atualizado, até para trazer algumas das minhas percepções mais atuais também sobre o assunto, né? Agora, como engenheira de computação e como formada, talvez eu tenha até um pouco mais para contribuir com algumas perguntas que vocês me fizeram. É muito legal quando eu posso trazer um conteúdo aqui no canal que eu consiga interagir com vocês de alguma forma. Eu quero começar a fazer isso de maneira mais frequente. Eu sinto que a gente está construindo uma comunidade com muita experiência, sabe? Uma comunidade que gosta de tecnologia, mas não só gosta de tecnologia, que de verdade bota a mão na massa para construir as coisas. E é muito legal ver como a gente consegue interagir de forma muito positiva, mesmo com quem está começando agora ou quem nunca viu alguma coisa e está se interessando agora por esse mundo. Até pessoas que já tiveram muita experiência, já estudaram muito sobre esse assunto, já tiveram várias experiências profissionais aí de trabalho. E ver que todo mundo está conseguindo interagir é muito legal, assim, muito legal mesmo. Isso me deixa muito feliz, porque vocês são muito criativos. Então é sempre legal interagir com vocês. E acredito que é por isso que eu não posso deixar vocês guardadinhos apenas lá no Discord ou apenas aqui nos comentários. Eu preciso de alguma forma conseguir compartilhar um pouquinho dessa experiência que é fazer parte dessa comunidade com outras pessoas. Uma coisa que a gente já faz frequentemente aqui no canal é o LabCast, que é o momento onde a gente pode interagir, eu converso ao vivo com vocês. E tem sido super legal, o LabCast melhora a cada episódio. Acontece todos os domingos, inclusive vocês que vivem me mandando perguntas. É muito interessante vocês participarem também do LabCast. Eu sinto que muitas pessoas que participam do LabCast são pessoas que já têm mais experiência, mas é muito positivo que pessoas que têm mais dúvidas do que experiências participem lá também. Porque daí a gente consegue trocar muito mais. Então não fiquem com vergonha, tipo, de ter uma dúvida ou coisa desse tipo. Participe do LabCast, venham conversar com a gente. Inclusive nesse domingo vai ser muito legal, porque eu vou reagir aos projetos que vocês postaram, que vocês fizeram durante a semana. Então vai ser super legal, domingo, então marca aí na agenda às 8 horas da noite. A gente vai ter um LabCast muito especial. Então eu queria passar uma tarefinha para vocês. Eu estou criando lá no Discord uma salinha de chat especial lá, para que vocês postem aí os desafios que eu vou passar para vocês durante a semana, beleza? Como eu sei que vocês são extremamente criativos, a primeira tarefa vai ser sim um pouquinho difícil. O desafio é que vocês postem lá construções utilizando tecnologias, podem ser robozinhos ou programas, enfim. Coisas construídas, tanto com software, quanto com hardware, quanto com os dois juntos, que façam um trabalho muito esquisito. Que façam a gente pensar do tipo, por que que alguém do mundo construiria alguma coisa desse tipo? Essa é a pergunta que tem que gerar, tipo, o por quê? Por quê? Pode ser coisas que vocês já viram na internet. Sou super fã de alguns subreddits que eu vivo tendo exatamente essa sensação do tipo, por que que alguém construiria isso? Eu adoro ver esse tipo de conteúdo, primeiro, porque é muito bizarro, e segundo, porque faz com que a gente tenha aí algumas percepções e também ativa um pouquinho a nossa inspiração a construir coisas diferentonas, pensar fora da caixa, esse tipo de coisa, né? Então eu quero ver que tipos de projetos vocês estão encontrando pela internet, mas não só projetos que vocês estão encontrando pela internet, mas projetos que vocês também já construíram. Eu já vi vários projetos de vocês que são extremamente bizarros, são coisas que vão de jogos bizarros que vocês já construíram até ventiladores para os seus cachorros. Então eu sei que vocês têm muitas ideias esquisitas e que vocês constroem muitas coisas esquisitas também. Então, por favor, postem lá. E daí, semana que vem, eu posso vir aqui apresentar essas esquisitícias que vocês estão construindo e consumindo na internet. Ok, eu sei que eu já falei demais, essa explicação inicial foi bem longa, agora vamos para as nossas queridas perguntas que vocês deixaram ali nos comentários do YouTube e no meu Instagram também. No Instagram vocês perguntam bastante, nem sempre eu consigo responder porque de verdade eu não uso muito o Instagram, né? Sim, eu deveria utilizar melhor e sim, estou aí com algumas ideias para fazer o conteúdo legal para lá, mas ainda não consegui botar elas em prática, estou me focando um pouquinho mais aqui no YouTube por enquanto. Lá no Instagram é o jeito mais difícil de eu conseguir responder as perguntas. A primeira pergunta que eu peguei aqui e separei para vocês foi uma pergunta feita lá no Instagram do Henrique. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia. Eu acompanho o seu canal faz um tempo, mas só encontrei o seu Insta ontem. Kaká. Mas te admiro, Pacas. Coração. Daí eu irei fazer Renan este ano, para valer. E eu estou pensando em fazer engenharia de computação, porque eu sempre admirei o meio tecnológico e tals. E a engenharia em si sempre me fascinou, mas eu tenho uma dúvida. Referente a... Eu me dou bem na área das exatas, mas no ano passado, na segunda série, eu não me dei muito bem em matemática. Mas eu acredito que tenha sido a mudança de bimestre para o outro de professor. Ah, tá, entendi. E daí eu fiquei pensando se eu iria me dar bem na engenharia, sabe? Sei? Não sei. OBS, não sei se deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, Kaká. Mas enfim, espero que veja. Estou vendo. As pessoas da minha escola ficam falando que só quem vai para a exatas são gênios da matemática e tals. E eu fico cismado, porque não sou todo esse gênio. E ao mesmo tempo, fico isso na cabeça do que as pessoas falam, e acabo ficando com receio. Ok, entendi. Bom, vamos lá. Vamos começar, Henrique. Henrique, não se preocupe, Henrique. Tipo assim, primeira coisa, fique muito tranquilo, tá? Eu também não era um gênio da matemática na escola. Na verdade, eu não estava nem um pouco perto de ser um gênio da matemática na escola. Acredito que se eu conseguir, acredito que tu também vai conseguir. Entendeu? Então, fica calmo aí. Sempre dá tempo da gente estudar mais. A faculdade também começa bem aos poucos. Os conteúdos são passados desde o início. Então, sim, tu vai ter que estudar bastante na faculdade. Mesmo se tu é um gênio da matemática. Sendo um gênio não, tu vai ter que estudar bastante. Então, fica calmo. Tá tudo certo. É claro que muitas das coisas que a gente aprende na escola, a gente vai acabar usando na faculdade. Além ali das operações básicas, como multiplicação, divisão, coisa arada toda. É claro que a gente também usa conhecimento sobre função, matrizes e etc. Eu não vou citar também todos os conteúdos, senão capaz de um de vocês aí começar a pegar essa lista, começar a estudar um por... Mas assim, se tu foi mal na matemática da escola, isso não quer dizer que tu não tem uma boa lógica, que tu não vai conseguir se desenvolver na engenharia. A engenharia é muito mais do que sentar numa cadeira e resolver corretamente uma conta. Claro que é importante tu ter uma boa lógica, conseguir resolver bem as contas. Mas não é esse o ponto, assim, sabe, que é o principal, que é o que, tipo, vai te fazer um bom engenheiro. Então fica tranquilo se tu não foi bem. E não é verdade que tu precisa ser um gênio da matemática pra estar na engenharia. A engenharia é muito mais do que resolver uma conta. Com toda certeza, essa pequena dificuldade que tu teve aí, quando tu entrar na faculdade, tu vai conseguir superar ela, sabe? As matérias do início, sim, vão te exigir muita matemática, mas o que parece é que foi só ali um caso que aconteceu. Tu foi um pouquinho mal ali num ano, mas tá tudo certo, entendeu? Na faculdade, tu também não vai tirar notas boas. Na faculdade, tu também não vai tirar notas boas o tempo todo. Na verdade, as matérias de álgebra, de cálculo, são as matérias onde a gente mais tira nota baixa, porque é super difícil mesmo. O mais importante é tu entender as técnicas que foram passadas, saber aplicar essas técnicas, saber quando usar elas e conseguir fazer um bom uso dessas técnicas. Depois, ali, a prática da matemática, com certeza, tu vai conseguir ir pegando aos poucos e exercitando cada vez mais e vai passar por isso, entendeu? Tipo, fica tranquilo aí, fala pros teus amigos que eles estão errados, manda esse vídeo pra eles e tá tudo certo. Fique bem, Henrique, não escute o que os seus colegas estão falando. Eles não estão certos, eles não fizeram engenharia pra saber, tá? É isso aí. E a próxima pergunta é do Guilherme. Oi, Guilherme, tudo bem? Júlia, acompanha o teu canal e tô cogitando fazer engenharia de computação. O que você acha em relação ao inglês no curso? É necessário ter um bom conhecimento já no primeiro período? Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Já respondi essa pergunta várias vezes aqui no canal. Mais uma vez, com muito prazer, responder essa pergunta novamente. O que acontece é o seguinte, Guilherme, é sim importante tu ter inglês. Na verdade, é importante tu ter um inglês bacana, não só pra engenharia de computação. Tipo, acho que na tua vida vai ser importante tu ter um bom inglês. Talvez o que aconteça é que até agora, na tua vida, antes de entrar no curso, tu ainda não teve a oportunidade de fazer um curso, de se especializar um pouquinho mais e talvez até o inglês na tua escola não tenha sido o suficiente ou tu não se sinta tão confiante aí no teu inglês. Isso é um fator que vai te impedir de entrar no curso de engenharia de computação, de começar? Não, não é um fator que vai te impedir. Mas é algo que tu precisa se preocupar em desenvolver, sim. Ao longo do curso, tu vai perceber que muitos materiais são sim em inglês. Muitas vezes tu vai encontrar as tuas pesquisas, tu vai encontrar referências melhores se tu pesquisar em inglês. Não ter isso ainda não significa que tu não vai poder entrar, começar ou que tu vai ter muita dificuldade no começo a ponto de te fazer desistir. Não é isso. Mas eu recomendo 100% que tu se dedique a evoluir o teu inglês. Vai ser algo que não vai te ajudar só no curso de engenharia de computação. Vai te ajudar na tua vida. Então dedique-se bastante ao seu inglês, tá? Confia em mim que não vai ser um desperdício de tempo e vai fazer sim muita diferença. Próxima pergunta. Eita, essa é meio estranha. A Nara falou o seguinte, alguém já te comparou com a Arizona de Grey's Anatomy? Ha 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 ha. Parecidíssima. Eu não sei quem é. Eu não assisti Grey's Anatomy. Deixa eu procurar aqui no Google. Eu acho que não tem nada a ver, gente. A moça é muito bonita, eu tô feliz, mas se for aparência física não tem nada a ver. No way. não achei parecida. Achei nada a ver, na real. Eu acho muito engraçado quando vocês me comparam com pessoas. Mas vamos pra próxima. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta da Verônica. Oi, Júlia. Meu nome é Verônica. Oi, Verônica. Eu tenho 19 anos, assisto os seus vídeos. Gostaria de sua ajuda para decidir entre engenharia, mecatrônica e engenharia da computação. Poderia me dar a sua visão pessoal sobre esses dois cursos? Verônica, é muito difícil eu conseguir te dar uma visão pessoal sobre esses dois cursos, porque eu não conheço engenharia mecatrônica, eu não sei esse curso, eu não sei sobre as características ali de como que é ser um estudante de engenharia mecatrônica. Inclusive, eu lanço aqui um pedido, caso algum de vocês for estudante ou formado em engenharia mecatrônica, você pode entrar em contato comigo para que a gente possa fazer aí um vídeo juntos para que eu possa trazer mais essa informação para a galera. A pergunta da Verônica é interessante porque muitos de vocês me perguntam a minha opinião pessoal sobre cursos, e o que vocês deveriam fazer. O que acontece é que eu só tive a experiência de engenharia de computação e esse foi o curso que eu escolhi. E eu estou feliz com essa escolha. Eu não tenho como responder para vocês e dar um feedback tão... Qual é a palavra? Um feedback tão rico, um feedback tão construtivo. Eu vou deixar aqui em cima vídeos onde eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm informações diferentes das minhas e eu espero que vocês gostem dessa outra visão e desse compartilhamento de experiências, mas eu não tenho como comparar, sabe? Eu não consigo dar um feedback preciso para vocês ou um feedback que de verdade vai agregar de alguma forma sem ter tido essa experiência. Por isso, eu prefiro que as pessoas que fizeram esse curso venham e falem com vocês. Novamente, reforço a importância da nossa comunidade. Com certeza, na nossa comunidade tem muitas pessoas que têm uma opinião melhor ou que têm uma experiência melhor para poder te responder dessa pergunta e o momento de a gente poder fazer essa interação maior é sempre nos domingos, no nosso LabCast. Então, novamente, fico com o convite. Esse domingo tem LabCast, acontece todos os domingos às oito horas da noite. É sempre muito divertido, a gente ri bastante. Às vezes, até rola umas tretas, mas tudo bem. É importante que vocês entendam. Eu sei que muitos de vocês me enxergam como uma referência porque eu já passei por muitas coisas que vocês ainda estão desejando passar ou estão começando agora. Só que tem coisas que eu não posso me atrever a falar sem conhecer de verdade, né? Mas eu acredito que aqui dentro da nossa comunidade a gente tem essa resposta. Que bom que temos a gente para contar. Acho que esse vídeo está ficando grande. Alguns de vocês reclamam quando o vídeo fica grande, mas outros de vocês elogiam. Então, tudo bem. Próxima pergunta é do Lucas. O Lucas Brazão. Ele fez essa pergunta daí lá no YouTube num vídeo chamado O que você precisa saber antes de cursar engenharia? É um título bem dramático. e ele perguntou no curso como é a prática? Pergunta muito interessante, Lucas. E é uma pergunta que eu acredito que hoje, como formada em engenharia, eu consigo ter uma resposta muito melhor do que quando eu respondi essa mesma pergunta quando era ainda estudante de engenharia de computação. Bom, no curso existe sim prática. Claro que isso vai depender muito do professor, né? Cada professor vai ter sua dinâmica de aula. cada universidade também vai ter espaços mais preparados ou menos preparados ou em construção ainda para dar esse suporte às aulas práticas. O ideal é que sempre tenha. Também não são todas as matérias que é possível ter uma prática bem legal assim, mas sim, no geral, eu acredito que existe, deve existir, precisa existir prática durante o curso. só que essa prática agora como formada eu consigo entender um pouquinho melhor do que acontece. Essa prática ela não está 100% relacionada a uma prática de que tu de verdade vai executar daquela mesma forma quando tu estiver trabalhando. Quando eu estava estudando a percepção que eu tinha é que era no momento da prática onde a gente conseguia exercitar intensamente e 100% o que era ser um engenheiro e tudo mais. Só que hoje eu percebo que a prática ainda da maneira com que ela é feita na universidade falta muito. Falta muito para te entender 100% o que é um trabalho o que é o dia a dia. É claro que ela é muito importante não pode deixar de ser feita. Vários vídeos aqui também eu já venho compartilhando com vocês sobre essa minha percepção agora depois de formada trabalhando como engenheira de computação e as coisas que eu não vou falar me decepcionei que eu acho que não é essa palavra mas que eu tinha uma expectativa diferente e quando eu cheguei na prática eu percebi que eu só tinha aprendido a pontinha do iceberg tem muita coisa ainda que eu não sei o mundo do trabalho ele tem vários detalhezinhos principalmente do que eu estou vivenciando hoje que é a construção do próprio negócio então tem muita coisa que depende de mim que eu não faço ideia como fazer isso traz uma frustração danada eu estou falando de uma experiência que eu tive na universidade que eu estudei e tudo mais então eu sei que no LabCast já várias pessoas compartilharam experiências práticas que eles fizeram na universidade e até na escola mesmo relacionando aí tecnologia e construção de tecnologia que foram muito completas foram muito legais mesmo e sempre que vocês tiverem essas experiências super positivas compartilhem com a comunidade vai que algum professor aí está assistindo a gente e acaba se inspirando a fazer uma prática parecida na sua aula mas Lucas olha só não se prenda também só o que tu vê lá na sala de aula só o que tem lá dentro da faculdade a minha sugestão é desenvolver as tuas coisas também desenvolver projetos pessoais coisas que te interessam projetos que são malucos projetos que tu acha que vai dar muito certo ou que tu tem uma ideia que tu acredita de verdade que pode ser um negócio no futuro então não se prende também a só o que a faculdade está te dando lá você também pode adquirir alguns conhecimentos por ti mesmo ser mais independente nesse negócio aí desculpa Lucas eu não queria te dar um puxão de orelha no final da pergunta mas é isso aí e agora vamos para a última pergunta nesse momento alguns de vocês já estão cansados de me ouvir falar e outros de vocês estão super felizes por me ouvir falar até agora é isso aí se você está me ouvindo até agora e ainda não está inscrito no canal por favor se inscreva seja muito bem-vindo a nossa comunidade maravilhosa faça parte aí dessa coisa que temos que é tão bonita então vamos para a última pergunta eu separei a última pergunta é a mais difícil de responder que é a pergunta do Mega Gu nome interessante bom a pergunta do Mega ela vem em duas partes porque inclusive eu respondi essa pergunta lá quero trazer ela de novo porque eu achei ela muito interessante e acredito que muitos de vocês têm essa dúvida que é o vídeo é meio antigo por isso espero que alguém me responda então se eu cursar engenharia de computação eu ainda poderei ir para a área de criação de hardware sim é exatamente isso que eu estou fazendo então sim eu estou hoje trabalhando muito mais com hardware do que com software então a resposta é sim mas eu expliquei para ele lá o seguinte que quando tu faz engenharia de computação é um curso bastante amplo e tu vai aprender bastante como conversar entre o hardware e o software é um meio termo entre essas duas ciências e tu pode ficar nesse meio ou tu pode tender para trabalhar muito mais com hardware ou tender para trabalhar muito mais com software isso vai depender muito dos teus interesses das coisas que tu for se relacionando dos estágios que tu for pegando durante a faculdade dos teus interesses da vida como é que a vida vai te moldar beleza mas aí ele perguntou em seguida da minha resposta o seguinte ok mas também um exemplo se eu for se eu me formar em engenharia de computação eu poderia chegar a desenvolver celulares ou PCs tipo eu poderia ser contratado pela Samsung para desenvolver celulares dela tem uma coisa muito doida muito louca que eu entendo o porquê que acontece é que as pessoas se relacionam muito em engenharia de computação a produção de um computador ou produção de um celular é papel de um engenheiro de computação fazer isso? acho que pode ser não é o único e exclusivo papel do engenheiro de computação fazer isso entendeu? por mais que a palavra engenharia de computação se relacione muito a computação computador mas quando a gente começa o curso a gente começa a perceber que o negócio é muito mais amplo do que isso por um computador ou um celular se tratar de um dispositivo que é um conjunto de hardware e software sim é claro que engenheiros de computação podem trabalhar nisso só que não é tão não é uma pessoa que desenvolveu um celular ou uma pessoa que desenvolveu um computador o que acontece é que hoje em dia são equipes muito grandes e cada profissional é muito específico e muito focado na sua área de atuação e no seu conhecimento então são times enormes que acabam conversando entre si e que acabam juntos produzindo este aparelho que é o meu celular ou o aparelho que é o computador não é um trabalho específico de uma profissão ou de uma pessoa é um conjunto de especialistas é claro que sim tu pode tender mais a essa área se focar muito em um assunto e ser contratado pela Samsung para desenvolver aquele assunto que se relaciona com desenvolver um computador e desenvolver um celular eu sinto pode ser contratado pela Samsung não vejo motivos por que não mas tu precisa entender que para desenvolver esse tipo de coisa é se focar especificamente em uma área e ser muito bom naquilo e aquilo vai ser parte do todo que é o aparelho que tu vai desenvolver é isso aí gente finalizamos o nosso vídeo de hoje antes de terminar eu gostaria de deixar um agradecimento muito especial aos nossos queridos maravilhosos membros do canal que crescem a cada dia e me enchem de felicidade os membros do canal são as pessoinhas que assinam o nosso canal aqui e recebem conteúdos exclusivos existem sim uns videozinhos que eu lanço aí no membros são vídeos muito mais do meu dia a dia de algumas ideias que eu estou tendo na hora se os vídeos que eu produzo aqui para vocês te ajudam de alguma forma e tu gostaria de me ajudar de alguma forma também o melhor jeito de fazer isso então é se tornando um membro do canal que além de me ajudar muito aqui com a produção dos vídeos que eu faço aqui para vocês e ajudar o nosso laboratório a crescer cada vez mais vai poder ficar um pouquinho mais próximo de mim e eu vou poder compartilhar aí contigo algumas experiências mais pessoais aí sobre esse mundo do que é trabalhar com tecnologia estudar tecnologia e desenvolver coisas com tecnologia então é isso aí pessoal quem assistiu até aqui eu agradeço muito pelo tempo que eu estou passando aqui gravando com certeza não foi fácil de assistir até aqui eu deixo meu agradecimento a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau